Pânico na capital japonesa que ficou paralisada como conta o correspondente Roberto Kovalik. Foram dois terremotos com intervalo de pouco mais de uma hora. Este foi o momento em que ocorreu o tremor mais forte, a 5 horas e 7 minutos da madrugada. Alcançou a magnitude de 6,6. Estradas foram danificadas. O terremoto rachou o portal de um templo shintoísta. Os três balas deixaram de funcionar e duas usinas atômicas foram paralisadas. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Por causa desse terremoto, a agência de meteorologia do Japão emitiu um alerta de tsunami, que só foi cancelado duas horas depois, quando não havia mais risco. Foi terrível, disse este homem. Eu não via um tremor como este desde a minha infância. O epicentro foi na Baía de Suruga. Quatro cidades foram as mais atingidas, onde moram mais de 4 mil brasileiros. Estes contam que correram para a rua na hora do tremor. A casa de uma família brasileira sofreu rachaduras. Eles terão que se mudar, porque não é mais seguro ficar ali. E a primeira reação foi sair para fora, correndo. Mas foi feio. Primeiro, eu tenho 12 anos de Japão, primeira vez que eu peguei um terremoto forte assim. O terremoto pode ser sentido em Tóquio, que fica a 200 quilômetros de distância do epicentro. Durante alguns segundos, a cidade inteira tremeu. Mas os prédios aqui são preparados para resistir a esses tremores. Por isso, não houve destruição. Enquanto os dois terremotos atingiam o Japão, duas tempestades ainda rondavam o continente. O tufão Moracó perdeu força e foi rebaixado para a tempestade tropical, mas segue causando inundações, enquanto passa pela China em direção à Coreia do Sul. Aqui no Brasil, o tempo mudou.